Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei a aplicação do Teorema de Pitágoras na resolução de dois problemas envolvendo triângulos retângulos. Em cada um desses casos, desejamos determinar a medida representada por uma letrinha. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações e vamos lá! Aqui nós temos um triângulo retângulo. A gente percebe isso pela presença aqui do ângulo de 90 graus, que é representado por um quadradinho. Em um triângulo retângulo, o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus é conhecido pelo nome de hipotenusa. Neste caso, a medida da hipotenusa está sendo representada aqui pela letra X. Os outros dois lados, os lados menores, são os catetos. E, de acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Se você ainda não entendeu, fique atento, você vai entender. Neste caso, a hipotenusa tem a sua medida aqui representada pela letra X. E, de acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um deles mede 9 cm, então, aqui eu tenho 9², e o outro mede 12 cm, então, aqui eu tenho 12². Agora, basta resolver esta equação aqui para determinar o valor da medida desconhecida. Para tanto, vamos proceder da seguinte maneira. Veja que eu repeti esta parte aqui que nós temos à esquerda da igualdade, e vamos calcular cada uma destas potências e adicioná-las. 9² é o mesmo que 9 vezes 9, e dá 81. Em seguida, eu tenho aqui 12². É o mesmo que 12 vezes 12, e se você fizer a conta com calma, vai ver que dá 144. Eu continuo repetindo aqui o que a gente tem do lado esquerdo da igualdade, e agora a gente vai realizar esta adição. 144 mais 81 dá 225. Agora, vamos raciocinar da seguinte maneira. X corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, x², isto é, x vezes x, dá 225. Isso significa que x é igual à raiz quadrada de 225. x é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 225. Então, x é igual à raiz quadrada de 225. E que número é esse? Bom, este é o número 15. Portanto, x corresponde a 15 centímetros. Professor, você pode revisar rapidamente o que você fez? Claro que sim. Aqui nós temos um triângulo retângulo, nós percebemos pela presença do ângulo de 90 graus. Em oposição ao ângulo de 90 graus, a gente tem a hipotenusa, e os outros dois lados, os lados menores, são os catetos. De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. 9² é 9 vezes 9, dá 81. 12² é 12 vezes 12, dá 144. 81 mais 144 dá 225. Então, ficamos com isso aqui, x² dá 225. x corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, x², isto é, x vezes x dá 225. Isso significa que x é igual à raiz quadrada de 225. E essa raiz quadrada, eu já sabia de cor, que era 15. 15 vezes 15 dá 225. Então, x é igual a 15 centímetros neste caso. Vamos agora aplicar a mesma ideia no cálculo da medida representada aqui pela letra y neste triângulo retângulo. A gente sabe que é um triângulo retângulo pela presença do ângulo de 90 graus. E isso é muito importante, porque a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, neste caso aqui, a hipotenusa tem um valor conhecido. Ela mede 26 centímetros. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso, isto nos permite escrever o seguinte. 26², isto é, o quadrado da medida da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto mede 24 centímetros. Então, eu escrevi aqui 24². E o outro cateto está representado pela letra y. Então, aqui eu escrevi y². Repetindo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Resolvendo esta equação aqui, a gente pode determinar o valor correspondente à letrinha y. Isto é, a gente pode determinar a medida desconhecida. Para resolver esta equação, eu vou começar calculando o valor dessas potências aqui. 26² é 26 vezes 26. Se você fizer a continha com calma, você vai ver que dá 676. Agora, 24² é o mesmo que 24 vezes 24. E fazendo a continha com calma, você vai ver que dá 576. E a gente ainda tem aqui mais y². Para determinar o valor de y, eu desejo que ele fique sozinho de um dos lados da igualdade. Para que isso ocorra, eu vou subtrair 576 do lado direito da igualdade e também do lado esquerdo da igualdade. Observe. Do lado esquerdo da igualdade, eu tenho 676. Se eu subtrair 576, vai sobrar apenas 100. Agora, do lado direito da igualdade, eu tenho 576 mais y². Subtraindo 576, sobra só o y². Aqui está. Agora, simplesmente por uma questão de organização, eu vou escrever o seguinte. Se 100 é igual a y², você concorda comigo que y² é igual a 100. Eu reorganizei assim só para ficar expresso de uma maneira mais natural. y² é igual a 100. y corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, y² é igual a 100. Isto é, y é um número positivo que ele vezes ele mesmo dá 100. Em outras palavras, y é igual a raiz quadrada de 100. y é o número positivo que ele vezes ele mesmo dá 100. y é a raiz quadrada de 100. y vale 10. Portanto, neste caso, a medida desconhecida agora é conhecida e vale 10 centímetros. Vamos lá. Vamos revisar rapidamente o que a gente fez. Neste triângulo retângulo, aqui estava o ângulo de 90 graus. Em oposição a ele, a gente tem a hipotenusa. De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto media aqui 24 centímetros e o outro y. 26² é 26 vezes 26, dá 676. 24² é 24 vezes 24, que dá 576. E eu ainda repeti aqui o mais y². E essas duas equações aqui são equivalentes. Para poder ficar apenas com y do lado direito da igualdade, dos dois lados, eu subtraí 576. Do lado direito, subtraindo 576, sobrou apenas y². Do lado esquerdo, 676 menos 576 é igual a 100. Se 100 é igual a y², então y² é igual a 100. y corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, y², isto é, ele vezes ele mesmo, dá 100. Isso significa que y corresponde à raiz quadrada de 100, que vale 10. Então, a medida desconhecida aqui passou a ser conhecida e na verdade vale 10 centímetros. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você aprendeu mesmo, talvez você queira treinar mais um pouco, resolvendo esses dois problemas que nós temos aqui na tela. Em cada um desses casos, determine a medida desconhecida que está sendo representada por uma letrinha. Se você conseguir, deixe um comentário com a resposta de cada um desses exercícios, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho